E muitos Três Lagoenses têm se mobilizado para ajudar a população gaúcha neste momento de calamidade pública. Diversos pontos espalhados pela cidade têm servido de arrecadação de itens para doação. As chuvas no Rio Grande do Sul têm causado o maior desastre climático na história do estado. Ao todo, 397 municípios já foram afetados pelas tempestades, somando 80% do total do território sulista. De acordo com o boletim divulgado pelo governo estadual na última terça-feira, 7 de maio, o número de mortos chegou a 90. 131 estão desaparecidos e mais de 121 mil pessoas estão sem moradia. Devido ao tamanho da catástrofe, entidades da sociedade civil, órgãos públicos de Três Lagoas e empresas privadas estão se mobilizando para arrecadar doações à população afetada. A Prefeitura de Três Lagoas tem utilizado o passo municipal Rosário Congro como principal ponto de coleta de mantimentos. A iniciativa parte de uma sensibilidade do poder público para com o povo gaúcho, como pontua a secretária de Finanças, Soila Garcia. No sentido da gente dar um certo conforto, um apoio, uma região que sofreu recentemente todo esse impacto. Então, a gestão, Angelo Guerreiro, junto com todos os secretariados, entidades, e até a gente convida quem mais queira participar desse projeto, criamos no dia de hoje a Ação Solidária. Quais mantimentos vocês estão aceitando para a doação? É, Merson, principalmente em matéria de água e leite em pó, mas não estamos deixando de atender também, de aceitar a doação de material de higiene, também agasalhos, roupas, sapatos, calçados, ração para animais. Tudo que a população e entidades queiram contribuir com a nossa ação será bem-vinda. Até quando vocês vão estar aceitando as doações? Nós iniciamos no dia de hoje, né, e já queremos fazer a primeira remessa na próxima sexta agora. Então, como esse impacto foi muito grande em toda a região do Rio Grande do Sul, nós vamos com certeza dar continuidade nesse processo nos próximos dias. O envio será realizado através de caminhões de empresas que buscaram a Prefeitura para fazer a logística de transporte. Apesar do ponto principal estar localizado no Paço Municipal, em frente à Praça Ramstebet, qualquer órgão municipal está servindo como ponto de coleta. O Lions Club de Três Lagoas, que também é um dos pontos de arrecadação, já encaminhou uma carreta bitrem com capacidade de 30 toneladas de carga ao estado do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que até quinta-feira outras cinco cargas de doação sejam enviadas à população gaúcha. O local também tem recebido todo tipo de doação de itens pessoais, higiene, brinquedos, alimentos e rações. A entidade, junto com o Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas, tem reforçado o pedido de galões de água potável para a doação. Cidades gaúchas afetadas estão sem abastecimento de água, energia e serviços básicos. Um grupo da Associação de Jovens Empresários de Três Lagoas se deslocou em uma van ao estado para cozinhar aos desabrigados. A empresa Azul Linhas Aéreas também tem arrecadado mantimentos. Até o momento, mais de oito toneladas já foram entregues pelos três lagoenses. O transporte tem sido feito por avião e, por isso, itens de limpeza estão restritos, como doação, como orienta o gestor da unidade da Azul no município, Ailton Dela Cruz. A gente está conseguindo escoar para Campinas mil quilos de cargas por dia. A nossa carga está indo aos donativos também, que estão sendo arrecadados. E o nosso principal roubo é o aeroporto de Campinas de Viracopos. E de lá está sendo escoado para o sul, via Surface. E também está começando a rodar um voo agora para Jaguaruna, Caxias do Sul e também Passo Fundo. A companhia aérea também realiza busca de doações nas residências. Basta ligar para o número DDD 67 99961 0399 e repassar o endereço do local ao atendente. As escolas estaduais Afonso Pena, Fernando Correia, João Dantas e João Ponce também se tornaram pontos de arrecadação após determinação do governo do estado, que também tem auxiliado o Rio Grande do Sul com serviços de resgate pelo Corpo de Bombeiros.